Você tem que jogar com o cara que sabe. Eu tenho a minha mulher lá, no Moriquí. Lá não, porque tem a mulher que joga. Ela me ajuda. Nem que eu te perturbe dessa bordada. Se estiver trabalhando, a senhora faz, não joga essa moto no lixo. É, não. Pode ir pra parar. Escreveu e não lembro qual comeu. Cabe o quê? Cabe mais três motos aqui e mais duas lá dentro do beco. Quem entrava ali no beco ali, não sabe mais. Chaurinho já tá batado dois a dois com tu. Tá desempatado agora, senhor João. Não sei. Tá empatado. Não terminou o jogo, mas pode ir empatado. A toa eu achei que era uma missão, né? Pô, Nicola, tem uma pedra... Não era a pedra branca que tava ali, não? Só que ele apareceu. Isso aqui tá rindo, sei de que aí. Olha que era uma pedra branca que tava ali. Que legal. Pode tocar teu nome, senhor. Ninguém quer papo. Pega um servão que quer papo com o meu. Não quer. Quer não, amigo? O Fernando! O Fernando! O Fernando! O Fernando! Vai enquecer... Eu vou. É duas por duas, mas eu caí na dama e ele também. Aí, eu fiz mais isso aqui, porque se ele vem com essa pedra aqui, ó, zumbum, zumbum, Mas ele não é burro não, cara. Ele não é assim burro. Entendeu, Chão? Calminha, ele não é assim não. Cada um coroão aí fica tudo certo, cada um coroão. Porra, porra, você não dá um tempo, hein? Perdeu nada. Fica calma aí, assiste que você não viu. Você não viu nada. Você não viu nada. Você não conhece o Tukamaia? Morreu o Zadama também, Chão. Você não viu não, Chão? Isso aqui é o que o Tuca quer, viu? Isso aí é o que o Tuca quer. Tuca quer isso aí. Seis, cinco, três, seis. Tuca tá ganhando uma pedra. Agora é por causa de uma pedra aí. Não, eu vou dar pra ele aí. Ele gosta de pedra, eu descobri. Eu vou dar essa pedra pra ele. No caso de você pegar uma pedra, eu vou deixar matar ela. Eu vou dar essa pedra pra ele. Ele gosta de uma pedra. Tem um monte de pedra na vida aí que ele pode escolher. Qual delas que ele quer. Ele é um menino até bom. Eu vou deixar isso aí. Tá vendo aí? Ele não arrumou um problema ainda. Não, ele é um menino até bom, bom mesmo. Eu vou deixar ele aí. Eu vou deixar ele aí. Eu vou deixar ele aí. Vou quebrar o galho dele. Vou quebrar o galho dele. Eu vou deixar ele aí. Era essa aqui, do Carreirão. Você tem água pra cá. Pra vigiar a pedra. Eu poderia dar aqui, ó. E marco logo aqui. Ah, é o que eu vou fazer isso. Toma aí. Vou fazer logo isso. A câmera ali não vai aguentar muito filmar esse final de jogo. Você dá um jeito na sua vida aí. Entendeu? Isso aí, senhor. Parabéns. Jogou bem. Não tem. Agora quem é? Érvando ou érvando? Hã? Sou eu. Ah, é bom. Aí fica a pedra. Perdeu a dama. Isso é o peço. Monta lá primeiro. Força ele sair de lá. Antes de ele montar ali. Força lá em cima. Ele tava bem armado com a dama. Quando ele perdeu a dama. Aí depois ele dava duas. Porque ele podia tirar. Que que é isso, rapaz? Calma. Tá ganho aí. Que que é isso? Tá ganho. Tá ganho. Tá ganho. Tá ganho. Tá ganho. Olha como é que tá ganho. Olha como é que tá ganho. Essa dama virou peça. Viu. E muita peça. Calma minha. Já não virou peça. Não pode sair. Vai não? Vai não? Vai não? Brincochão vai dizer que é merda goiabeira, hein? Se ele empatar jogo, vai dizer que é merda goiabeira. Joga nessa. Como é que tá ganhando? Joga. Não vai empatar. Não vai empatar. Cala a boca aí, puta ruim. Não vai empatar. Não vai empatar. Não vai empatar. Não vai empatar. Ganhou. Não sou obrigado? Sabe lá. Sabe com a pedra lá. Sabe com a pedra aqui. Vocês querem ensinar ele se vocês estão do lado de fora? Treza a dois. Treza a dois pra tu. Não era entrar na peça. Vocês querem ensinar ele se vocês estão do lado de fora? Eu não entendo. Treza a dois. Não, eu ganhei, eu ganhei.